A Elister cresceu vendo as avós costurar. Herdou delas esse talento para o desenho. Ela quer ser estilista. Aprender a desenhar mais, fazer algum curso, aprimorar mais as técnicas que eu penso e fazer até uma coleção de vestidos, alguma coisa daqui para frente para o futuro. Crianças e adolescentes que tenham alguma vocação para a moda podem participar do concurso, que vai selecionar os 10 melhores looks feitos por meninos e meninas de 6 a 16 anos. As inscrições estão abertas até o dia 3 de setembro. Basta mandar uma foto de um desenho de própria autoria. Os que forem selecionados vão participar de oficinas de costura para desenvolver melhor o talento e conhecer as técnicas. Os desenhos feitos por eles vão ser confeccionados por profissionais e apresentados num grande desfile no dia 25 de outubro. Que tal esse vestido na passarela? Ai, vai ser demais. Muito legal. O concurso é uma homenagem a Ana Carolina, filha da Selma e autora de todos esses desenhos. A menina passava o dia criando essas peças. Passava porque ela morreu em 2007 de leucemia. Não deu tempo de ver as roupas dela na passarela. Com o desfile nós vamos realizar o sonho que ela sonhou. Então, o sonho que se sonha só, já dizia a música, não é só um sonho. O sonho que se sonha junto é a realidade. E nós vamos concretizar o sonho dela juntas com o Croquides. Por meio dessas crianças. Por meio dessas crianças, com certeza. Com muitas crianças. Com muitas crianças. Com muitas crianças. Com muitas crianças.